Olá meus amigos, há alguns anos um amigo meu estava num púlpito de uma igreja e ele pregava com entusiasmo sobre o seguinte verso da bíblia, está em Josué capítulo 24 no versículo 15, Josué capítulo 24 versículo 15, diz o seguinte Mas se vos parece mal o servir-lhes ao Senhor, escolhei hoje a quem havia de servir, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor Fui meditar sobre o significado daquelas palavras na minha vida e eu fechei-me para balanço, certo? Fechei-me como se diz no mundo do comércio, para balanço, eu vou me revisar Eu encontrei dois versos muito significativos na mesma linha de raciocínio que diz o seguinte, Jeremias capítulo 31 no versículo 21 Ponte Marcos, faze postes que te guiem, dirije a tua atenção à estrada, ao caminho pelo qual foste E também Jeremias no capítulo 6, o verso 16, que diz assim Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por ele e achareis descanso para as vossas almas No livro Gerencia Sua Vida, Iron W. Smith fez uma declaração nessa direção que muito me fortalece o espírito e ele diz o seguinte A menos que aquilo que você está fazendo diariamente reflita os seus mais profundos valores internos, você jamais experimentará a paz interior Eis aqui um princípio fundamental para uma vida que vale a pena ser vivida Eu costumo ficar irritado com a presença ou atitude de pessoas que ficam choramingando, lastimando e reclamando da própria vida Isso é uma coisa que eu tenho muito forte comigo, fico me perguntando, mas que desgraça é esta? Esse infeliz não consegue viver seus mais profundos anseios e ter paz interior? E diz a minha consciência para mim mesmo É esta pessoa que está aqui na minha frente que vai fazer a diferença sobre a minha percepção de mundo? É que essa pessoa, e eu raciocino dessa forma meus amigos, que além de estar diante desse quadro, ela não sabe nem do que está sendo dito aqui Sobre a perspectiva emocional e intelectual, ela não alcança Eu poderia falar por exemplo sobre a dificuldade que é o socioconstrutivismo nos últimos 25 anos dentro do Brasil O socioconstrutivismo destruiu a capacidade de milhões de pessoas de conseguirem ler um livro, de interpretar um texto Elas são totalmente confusas E isso tem muito a ver com os elevados índices de depressão e de loucuras que a juventude tem praticado Existe uma criançada aí que pega gilete e fica cortando os braços, corta o corpo Sangra Sério, isso é muito estranho Eu na minha juventude nunca vi nada parecido Por que essas coisas estão acontecendo? É porque essas pessoas não têm valores que sejam capazes de conferir uma vida que preste É só isso Portanto, eu estou propondo com minhas apresentações Todas as quartas-feiras em que eu falo sobre meu projeto de vida Dar um testemunho De que eu sou um homem pecador, com muitas dificuldades, falhei em muitos cenários Mas não vou me entregar a depressão, a tristeza e a derrota Sob hipótese alguma, de maneira nenhuma Por que eu não vou fazer isso? Porque eu tenho que dizer a mim mesmo Acalme-se Tenho que dizer a mim mesmo E veja que bela porcaria eu era E antes de entender o que eu hoje posso ver e posso ser Eu não vou permitir que minha alma entre em crise Eu era um cara muito derrotado, mas agora não sou mais E decidi avançar O meu conforto E eu me conforto, inclusive, com raciocínios assim Ou melhor Eu aprendo a ter tolerância com a fraqueza de muitas outras pessoas Nesta hora em que eu me vejo fragilizado E confesso que a vontade é de me retirar E refletir profundamente sobre essas agruras e amarguras que todos nós enfrentamos A Bíblia, ela encerra essa questão para mim da seguinte maneira E eu quero fechar essa minha reflexão de hoje com essa consideração Ela diz o seguinte Em Isaías capítulo 30, versículo 15 Voltando e descansando Sereis salvos No sossego e na confiança Estará o vosso poder Isaías 30, verso 15 Diz que é voltando Ou seja, parando para refletir Para analisar as questões E descansando Descansando psiquicamente Dando calma Para raciocinar, refletir Seremos salvos Salvos onde? Aqui dentro da cabeça No sossego e na confiança Estará o vosso poder Preciso sossegar o meu coração Confiar em Deus E aí o poder vai se revelar Eu estou tendo essa fala extremamente Digamos, pastoral Testemunhal Porque eu tenho um trabalho E esse meu trabalho durante o ano de 2016 Foi muito ruim Muito ruim Possivelmente foi o meu Numa escala assim Comparativa Ele foi o meu Segundo pior ano Da vida adulta Sob o ponto de vista profissional Foi uma desgraça monumental E eu não me permiti Sob hipótese alguma Desalentar ou chutar o balde E perder a vocação E a visão do Senhor Então quero compartilhar isso com você O texto de Isaías 30 Verso 15 Voltando e descansando Serei salvos No sossego e na confiança Terá o vosso poder Vai na mesma linha de 1 Pedro Capítulo 5 Verso 7 Que diz assim Lançando sobre ele Toda a vossa ansiedade Porque ele tem cuidado de vós Então Nesse momento Eu quero reafirmar comigo mesmo E deixar como testemunho aqui De que eu sou um homem Com muitas fragilidades Muitas fraquezas Mas eu jamais Vou permitir a meu coração Desviar-se do foco Que é este Voltar-me para Deus Descansar em Deus Sossegar em Deus E confiar em Deus Quando qualquer que seja o trabalho Qualquer que seja a sua atividade Você coloca isso como fundamento estrutural Da sua vida Você poderá vencer Poderá vencer todas as adversidades E ter sucesso no seu trabalho Eu não acredito em esforço humano E o homem que salva o próprio homem Eu acredito que nós nos permitimos Ser conduzidos pelo Espírito de Deus Pela presença imanente do Espírito de Deus Que nos transforma a consciência E nos enche a vida de significados Um grande abraço Fiquem com Deus